Olá gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Pessoal, na apresentação de hoje eu quero tratar com vocês de uma matéria que saiu no jornal Folha de São Paulo relacionada ao direito previdenciário, evidentemente. É muito importante compreendermos o que quis dizer a publicação. O título da matéria do jornal Folha diz o seguinte Sempre que eu vejo alguma matéria relacionada a direito previdenciário e direito trabalhista eu gosto de trazer a discussão aqui para o canal para eu explicar porque uma matéria dessa certamente irá atingir um grande número de pessoas. Então, quando eles dizem Desempregado pode ter direito ao auxílio doença e aposentadoria do INSS nós precisamos compreender o seguinte Na introdução eles dizem o seguinte Um país com alto índice de desemprego e com um volume crescente de pessoas migrando para a informalidade muitas pessoas trabalhando aí de maneira informal é comum surgirem dúvidas em relação aos direitos previdenciários para quem precisou deixar de contribuir com o INSS com o Instituto Nacional do Seguro Social No segundo parágrafo diz o seguinte a matéria Segundo a legislação Desempregados que já tenham contribuído com a Previdência podem ter direito ao benefício por incapacidade temporária O benefício por incapacidade temporária para quem ainda não sabe é o novo nome do antigo auxílio doença Com a reforma da Previdência e as alterações que nós tivemos na legislação e no regulamento propriamente da Previdência Social houve essa mudança de nomenclatura O auxílio doença passou a se chamar benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente Importante registrarmos aqui Então a matéria diz basicamente o seguinte que quem já contribuiu com a Previdência Social pode ter direito ao antigo auxílio doença benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria Agora preste atenção aqui No caso do auxílio por incapacidade temporária vou repetir, tá gente? A exaustão antigo auxílio doença é preciso você estar dentro do chamado período de graça O que é o período de graça, pessoal? Você é um contribuinte da Previdência Social Entretanto, como bem registra a matéria por alguma razão você deixou de contribuir para a Previdência Você parou de contribuir para a Previdência para o INSS Entretanto o legislador previu que durante um período até você arrumar, por exemplo, um novo emprego ou voltar a contribuir com a Previdência Social você mantém a qualidade de segurado da Previdência Social Mesmo você não contribuindo não pagando aquelas contribuições para a Previdência Social você ostenta ainda a qualidade de segurado Isso é chamado no direito previdenciário período de graça Você está naquele período de graça está dentro do período está protegido como se segurado da Previdência Social fosse Então, enquanto eu estiver no chamado período de graça eu faço jus eu tenho direito, por exemplo ao benefício por incapacidade temporária ao antigo auxílio de doença No caso da aposentadoria que o jornal Folha cita para ter direito à aposentadoria mesmo você estando desempregado não estando contribuindo e aí contribuindo como facultativo se você era contribuinte obrigatório empregado com registro em carteira por exemplo e você perdeu o emprego você deixa de ser um contribuinte obrigatório mas nada impede que você faça as contribuições por conta mas suponha que você não fez isso e aí Walter eu posso me aposentar como está dizendo o jornal aqui no caso no caso da aposentadoria você tem que se encaixar em algumas situações ou seja você tem que preencher os requisitos mínimos exigidos para se aposentar vamos exemplificar essa situação que são as duas principais tratadas aqui no jornal folha você tem que preencher o requisito agora tá gente depois da reforma da previdência idade mínima e tempo de contribuição então não estou dizendo que a matéria não é verdadeira a matéria é muito boa inclusive eu estou explicando para que todos consigam compreender a partir da mesma página enquanto que lá no caso do benefício por incapacidade temporária auxílio doença você tem direito se estiver dentro do período de graça no caso da aposentadoria mesmo eu estando aqui no período de graça eu tenho que preencher certos requisitos como a idade e o tempo mínimo de contribuição como forma exemplificativa eu posso trazer aqui para vocês suponha que eu queira me aposentar estou desempregado perdi o emprego estou dentro do período de graça ou não no caso da aposentadoria pouco interessa se eu estou aqui no período de graça ou não o que interessa é o preenchimento dos requisitos mínimos então eu como homem eu deveria ter no mínimo 20 anos de contribuição no mínimo 20 anos de contribuição e idade mínima de 65 anos apenas exemplificando no caso da mulher mesmo com as alterações trazidas introduzidas no direito previdenciário pela reforma da previdência foram mantidos os 15 anos como o tempo mínimo de contribuição para se aposentar e a idade de 62 anos então quem se deparar com essa importante matéria do jornal folha uma matéria muito bem escrita é deixarmos ainda mais transparente essas explicações porque isso certamente o título da matéria é bem é muito chamativo nós estamos de fato em uma situação muito complicada no que se refere a desemprego no Brasil e as pessoas querem também diante desse monte de alterações que nós tivemos se apressarem a impedir o seu benefício previdenciário a sua aposentadoria então é importante que vocês conheçam essas minunças essas partes detalhadas do direito previdenciário então recapitulando aqui tudo eu quero que vocês me digam aí nos comentários se você entendeu auxílio doença Walter que é o benefício por incapacidade temporária enquanto vocês não se acostumarem com esse novo nome com essa nova nomenclatura eu não posso falar desassociar aqui o nome antigo para o nome mais moderno para eu ter direito basta o que Walter estou desempregado estou doente por exemplo mas eu era empregado era um contribuinte obrigatório o que eu faço eu vou verificar se eu ostento ainda a qualidade desse segurado ostentei estou dentro do período legal então eu faço o justo eu tenho o direito ao benefício por incapacidade temporária estou na mesma situação Walter só que eu quero me aposentar o que eu preciso ver vou verificar os requisitos mínimos a idade e o tempo de contribuição perfeito pessoal mostrei só o título da matéria mas eu vou deixar o link do jornal foi afinal de contas foi a partir dessa matéria que nós fizemos o vídeo então eu vou deixar para quem quiser ler mas eu quero que vocês me digam aí nos comentários escreva aí Walter eu entendi aquela parte do auxílio doença Walter não entendi direito o que é período de graça Walter a parte da aposentadoria ali compreendi perfeitamente ou não compreendi combinado? e por fim como eu sempre faço aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal ativar o sininho das notificações a fim de que você seja avisado notificado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como esse que eu acabei de te apresentar do mesmo modo deixa o seu like o seu joinha clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade e por fim compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação e eu te vejo e eu te vejo